Ehн. Cuidado com o Bulldog. Se você prometeu e até chorou E não cumpriu, você errou E o castigo que você bem mereceu Foi uma mordida bem grande nos fundilhos seu Bem feito, não vai poder filmar a canaã Pois não vai poder sentar naquela arquibancada Dura, áspera e quente Só vai poder ficar em pé, só se for na geral Mas como você é orgulhoso Vai pegar mal Ainda mais se o seu time perder Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Olha aí, olha aí Bulldog 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 Cuidado com o Bulldog Bulldog é o justiceiro Bulldog Bulldog Ative quem vem para morder Bulldog Com mandíbula de ouro Bulldog Olha aí, olha aí Bulldog Bulldog Olha aí, olha aí Bulldog Olha aí, olha aí Hoje não percam Bulldog Ative quem vem para morder Com mandíbula de ouro Bulldog Bulldog Bicho sincero Bulldog Bicho sincero Bulldog Bulldog não perdoa Bulldog Morde Cuidado com a roupa Olha a roupa do clima Que o Bulldog Vem aí Bulldog 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 Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bulldog Bicho Bicho imm Obrigado.